Audiência de julgamento que acontece aqui no Fórum da cidade de Uberlândia na tarde desta segunda-feira, em que o réu Auri Pereira de Lima responde pela acusação de homicídio, fato que aconteceu em julho do ano passado no bairro Planalto. Após um desentendimento, Auri Pereira acabou disparando com uma arma de fogo contra a vítima. A vítima, Roque Gonçalves, estava desarmado e morreu durante toda a ação. Esse homicídio ocorreu no bairro Planalto. Estava ali o senhor Auri, juntamente com o senhor Roque. Segundo os autos, entra um pedinte de mendigo solicitando uma dose de pinga e ali é um bar que não se pode beber dentro daquele bar. E aí, quando eles pedem que ele possa pagar a pinga, porém não beber, o Roque começa a desferir palavras de baixo escalão, apontando o dedo na cara do senhor Auri, que é um senhor até com inúmeros problemas de saúde. E, sob violenta emoção, ele dá dois passos para trás, saca de uma arma, calibre 38, e alveja o senhor Roque vindo a óbito. Segundo relatos dos próprios policiais aqui no tribuno, ele é um local bastante perigoso ali, né? Intenso tráfico de drogas ali naquele local. E, dependendo disso, ele não deixou relatado por que tem arma, né? Então, assim, quando foi preso, já foi pego ali com a arma e ele confessou. Lembrando também que ele é um réu confesso do fato. Encerrando a instrução criminal, nós acompanhamos o que já foi dito anteriormente, inclusive por ele, a motivação, os fatos, como ocorreram. Ele alega realmente que essa pessoa veio em direção a ele. Ele estava armado com um revólver com seis munições, ele efetuou um único disparo, é bom deixar isso claro. Então, a intenção dele naquele momento, nós não temos dúvida que ele tentou se defender. Efetuou um único disparo e saiu do local. Ao ser abordado pela polícia, ele assume prontamente os fatos, ele entrega a arma. Então, a nossa expectativa hoje é que seja reconhecido pelo Conselho de Sentença, inicialmente, a legítima defesa, ou em casos adversos, a gente também pugna e pede pelo reconhecimento da violenta emoção. Que isso, no caso, ele venha a ser um homicídio privilegiado, como se fala. Ele responde pelo crime, só que tem um atenuante do chamado privilégio, nesse caso. Reconhecendo a tese defensiva da legítima defesa, como ele sempre narra, é um senhor doente, transplantado. Foi demonstrado hoje aqui que a vítima, na verdade, era de um porte físico muito maior do que o dele. A vítima vem ao fim de ele, leva o dedo ao rosto dele e vem em direção a ele. É um momento esse que ele efetua um único disparo. A gente sustenta hoje aqui a ausência de dolo. Ele não tinha a intenção de matar, até porque ele não tinha nada contra o cara, não conhecia o cara, nunca teve qualquer discussão com ele. O intuito naquele momento dele ali foi exclusivamente se defender. No entanto, infelizmente, esse disparo trouxe a vítima a óbito.